Eles me disseram. Filho, você é especial. Você foi nascido para fazer coisas ótimas. Sem deuses ou reis, apenas o homem. Um resumo simplificado do que Rapture representa, acompanhado pelos princípios chaves dessa comunidade. Ciência. Indústria. Arte. Não, diz o homem em Máscó. Não, diz o homem em Máscó. Todo mundo. Eu rejeitava essas respostas. Em vez, eu escolhi algo diferente. Eu escolhi o impossível. Eu escolhi... Rapture. Rapture é regido pelo ideal individualista de Ryan. Não existem governos, não existem códigos de conduta, ética ou leis trabalhistas. O desejo de cada habitante é limitado apenas pela capacidade do mesmo de alcançá-lo. Aqueles que não conseguem acompanhar são ignorados ou explorados pelos demais. Mas o jogador não tem a chance de ver essa sociedade funcionando. Devido a essa falta de ética, a ciência avançou a ponto de desenvolver a substância conhecida como plasmídio, capaz de alterar geneticamente os usuários com poderes especiais como eletricidade, fogo e telecinese, mas que vem acompanhado por efeitos colaterais diversos como vício, dependência, agressividade, mutações físicas e loucura. Eles acabam se transformando nos Spicers. Quando você finalmente chega em Rapture, encontra ela tomada por esses habitantes bestiais viciados em Adam. Em pouco tempo de exploração, o jogador é introduzido aos elementos mais memoráveis da franquia, as Little Sisters e os Big Daddies. A matéria-prima dos plasmídeos, o Adam, foi descoberta em lesmas marinhas abundantes no solo oceânico. Para melhorar sua produção, essas lesmas foram implantadas no estômago de garotinhas e sua proteção foi incumbida a poderosos seres modificados. Qualquer cidadão que ousasse tentar roubar Adam das pobres crianças seriam rapidamente eliminados por seus guardiões metálicos. Quando você finalmente se vê diante de uma Little Sister sem seu Big Daddy, um dilema é proposto. Você pode drenar o Adam dela e ficar mais poderoso, facilitando o combate, mas a criança não vai sobreviver a esse procedimento. Ou você pode utilizar um plasmídeo especial que reverte a transformação da garota, você tendo apenas metade do Adam disponível para o jogador. Essa escolha pode parecer apenas um elemento de jogabilidade, mas ela está diretamente relacionada à temática da história. Ao escolher drenar a criança, você está concordando com os princípios de Rapture, colocando seu próprio benefício acima das necessidades daqueles mais fracos. Enquanto ao escolher poupá-la, o jogador está rejeitando esses princípios e afirmando que existem limites. Em teoria, Bioshock introduz o jogador nas nuances de sua temática ao apresentar essa escolha moral, o que influencia na dinâmica de jogabilidade desse ponto em diante. Se você começar a caçar Little Sisters, o combate fica consideravelmente mais fácil graças ao poder que você acumulou. Por outro lado, se você assumir que sua sobrevivência não vale o sacrifício de crianças inocentes, a jogabilidade se torna mais difícil, mudando a dinâmica de uma matança para uma exploração cautelosa em busca de recursos, sempre evitando combates diretos. Mas Bioshock acaba traindo a própria proposta. Quando o jogador escolhe drenar uma Little Sister, ele recebe 160 Adam, enquanto escolher curá-lo oferece apenas 80 Adam. Ao estar diante da primeira Little Sister, a Dra. Tenenball implora que você poupias e promete que você receberá uma recompensa com o tempo. A cada 3 Little Sisters que o jogador salva, um pacote de 200 Adam é recebido. Isso significa que, após interagir com 3 garotas, o jogador mais ganancioso terá 480 Adam, enquanto alguém mais generoso terá acumulado 440 Adam. Claro, o caminho violento ainda rende mais Adam do que ser misericordioso, mas essa diferença é inferior a 10%. Se antes você tinha um dilema moral e de jogabilidade ao decidir como abordar as Little Sisters, agora ele se torna apenas uma escolha moral. Ao diminuir a relevância da escolha do jogador, o jogo distancia a sua participação e o seu envolvimento com a história. Ao invés de injetar a reflexão nos forçando a tomar uma escolha difícil quanto aos princípios práticos do objetivismo, Bioshock prefere resumir essa escolha moral a qual cutscene você quer ver no final do jogo. Você deixa de aproveitar as potenciais consequências de suas escolhas na forma como você joga, e as testemunha apenas durante a conclusão da história. A jogabilidade se distancia do que a narrativa está te entregando. Os personagens expressam significado nas suas escolhas, mas o jogador não consegue perceber o mesmo por meio da sua experiência. Essa distância de comunicação entre a narrativa de um jogo e a sua jogabilidade ficou conhecida na indústria dos jogos como Dissonância Ludo-Narrativa. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 2007 por Clint Hawking, na época diretor criativo de Splinter Cell Chaos Theory, em uma crítica a Bioshock deixada no seu blog Click Nothing. Em seu texto intitulado Dissonância Ludo-Narrativa em Bioshock, Hawking enfatiza sua frustração quanto à incapacidade do jogo de manter o jogador ativo em uma discussão instigante. Bioshock cria um interesse no jogador sobre o idealismo objetivista de Andrew Ryan, mas força o jogador a agir contra ele. Não seria muito mais interessante se o jogador pudesse escolher entre apoiar ou imperdir Ryan, tendo a exposição ao contexto de Rapture nos feito refletir sobre seus ideais, e então sofreríamos as consequências dessa escolha? Não seria interessante se, ao decidirmos o destino das Little Sisters, estivéssemos de fato afetando a nossa experiência com o jogo? Esse pensamento de Hawking é bastante pertinente. Se um jogo tem a oportunidade de explorar sua temática por meio do gameplay, por que não fazê-lo? Seguindo esse pensamento, nasceu nos diversos veículos de análises e críticas de jogos a noção de que, para um jogo ser narrativamente merecedor de apreço, ele precisava endereçar o problema da Ludo-Narrativa. Jogabilidade e narrativa precisavam necessariamente trabalhar em conjunto para que um jogo fosse visto como uma boa manifestação artística. Max Payne 3, Uncharted e The Last of Us são alguns exemplos de jogos cuja presença da dissonância Ludo-Narrativa passou a ser considerada um demérito à qualidade da obra. Durante esses anos que se passaram desde a criação do termo, vários estudos foram feitos sobre o assunto, e uma quantidade considerável de críticos passaram a ver a Ludo-Narrativa como uma discussão vazia e pretenciosa. Neil Druckmann, diretor e escritor de The Last of Us e de parte da franquia Uncharted, já declarou que a Naughty Dog não acredita na relevância dessa discussão. E honestamente, ele está certo, em alguns pontos. Vou usar GTA como exemplo, uma série de jogos descaradamente dissonante Ludo-Narrativamente. Em GTA 4, o personagem principal, Nico Bellic, é um ex-soldado sérvio que passou a juventude na guerra e carregou essa vida de violência com ele após o final da guerra. Ele chega nos Estados Unidos na esperança de deixar essa vida para trás e viver como uma pessoa normal. Chega de agressividade. Mas os jogadores gostam da liberdade de exploração e do potencial de criar caos nas ruas. O jogador quer poder atirar nos pedestres, roubar um carro, acelerar e criar o máximo de destruição possível só para ver quanto tempo demora para a polícia derrotá-lo. Quantas vezes você já parou para questionar o porquê da identidade do personagem? Não condizer com a forma como você joga. Eu arrisco dizer que você nunca havia pensado nisso. Pelo menos, não enquanto joga GTA. Aplicar a harmonia Ludo-Narrativa exigiria realizar cortes na identidade do jogo. A exploração teria que ser mais contida para condizer com o tom mais sério dos diálogos presentes nas missões. Ou então, a narrativa teria que ser adaptada para expressar um personagem mais caótico e desconexo da realidade. Mas considerando que cada jogador atua num mundo de forma diferente, seria impossível obter um resultado consistente. Rockstar sabe qual o desejo de seus jogadores quando compram algum jogo dessa franquia, e não é pela Ludo-Narrativa. Se a Ludo-Narrativa é irrelevante, por que ganhou tanto espaço de discussão? Bem, não é o conceito que passou a ser desprezado, mas a sua interpretação. Na abertura de seu texto, Hawking fez questão de diferenciar review, análise, de uma crítica. Para ele, review é para o público, para as pessoas que jogam, e sua intenção é ajudar essas pessoas a tomar decisões quanto a quais jogos comprar. Crítica é para os desenvolvedores de jogos e profissionais, que querem pensar a respeito da natureza dos jogos e o que eles significam. Se isso fosse um review, seria grandioso, mas como crítica, vai ser grosseiro. De forma geral, eu realmente gostei desse jogo, e tirando alguns pequenos pormenores, eu basicamente considero o jogo ótimo. De uma forma muito importante, Bioshock cumpre com as expectativas criadas por seu antecessor ao nos convidar a fazer questionamentos importantes e instigantes, o que é maravilhoso. Mas infelizmente, em muitos casos, eu acho que as respostas que Bioshock proporciona a essas questões são confusas, frustrantes, enganosas e insatisfatórias. O que Hawking fazia com esse texto, sobre a própria separação, era uma crítica. Uma contemplação, não relativa à qualidade de Bioshock, mas quanto ao potencial quase alcançado por meio dele, que poderia proporcionar uma evolução na mídia como arte. Porém, essa terminologia, que ele criou apenas para expressar sua frustração, passou a ser usada pela mídia como parâmetro de análise. Hawking viu em Bioshock uma chance de transformar o que significa usar o videogame para contar uma história, algo que outras mídias como cinema e literatura jamais seriam capazes de entregar. Por meio da ludonarrativa, um jogo poderia se tornar uma experiência artística única. Esse vídeo foi apenas um recorte. Clique no link na descrição para conferir a versão completa. factodeَ letztes surround ampli A CIDADE NO BRASIL